Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, já se inscreve com o sininho e já mande esse vídeo pra todo mundo se WhatsApp, porque o YouTube não está entregando direito os vídeos. Então, se você gosta desse canal, se você quer ver esse canal de pé, dá uma de Sônia Abrão e espalha esse vídeo. É claro! E se você quer ter liberdade financeira, quer ganhar dinheiro de verdade, e o mais importante, sem correr o risco de um governador ou um prefeito fechar o seu negócio, é simples, meu querido. Clica aqui no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marca Digital do Thiago Gomes. Então, não perca tempo, pessoal, porque esse mercado digital é o mercado que mais vai crescer nos últimos anos. Então, clica aqui, não perde tempo e muda o seu jogo. Certamente que sim! Bom, pessoal, se você achava que não tinha como piorar essas medidas restritivas e autoritárias dos prefeitos e governadores... Meu amor, eu sinto de informar, mas você estava completamente errado, meu amor! Você pode estar na merda, que sempre vai ter como piorar, meu querido. E agora você vai ver o governador de Sergipe, que lançou mais um decreto que... Como que a gente pode falar? Como que a gente pode falar sem ofender ninguém? Eu nem vou falar. Eu vou mostrar a notícia pra você ver que coisa bizarra. Olha só, a notícia do R7 do Augusto Nunes. O governador de Sergipe quer abolir o direito de propriedade. Além de proibir o povo de sair às ruas, o decreto de calamidade pública permite o confisco das casas. Tá vendo? E você achando que tinha que se divorciar pra poder dividir seus bens. Mas é claro que não, meu querido! É só você votar em um governador que você perde sua casa. Simples assim, ó. No estalar de letros. É incrível, né? É absolutamente incrível! A pessoa rala pra caramba pra poder ter um imóvel. Às vezes quer vender um rim pra poder ter um imóvel. Rala a vida inteira pra conseguir um imóvel. Aí vem um cara que se ele precisar, caso ele precise do seu imóvel, ele pega. A gente tem que ir pra não chorar, cara. É absolutamente incrível! Comenta aí o que você achou dessa medida extremamente democrática. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Bom, e agora você vai ver um venezuelano mostrando para uma vereadora do PSOL a verdade a respeito de uma ditadura. Então se você tem um amigo que defende o Maduro, aquele que usa o bigode do Fred Merckley, e acha que a Venezuela é uma democracia, mande esse vídeo agora pra ele. E com toda certeza você vai quebrar a cara dele. Então vamos ver o vídeo. Fica até o final que depois eu vou comentar mais. Deixa o seu like se você esqueceu e já vai compartilhando pra poder ajudar esse vídeo. Eu sou venezuelano. Sim. Eu moro aqui já há uns sete anos. Sim. E vi como a maioria impôs sobre o resto, inicialmente, a estauração de uma ditadura. Então eu tive essa razão, mas era a maioria. Então o fato de que fosse a maioria não quer dizer que fosse a verdade. Então por isso eu fico assim. Bom, eu acho, como ele já bem colocou, que ele pensa que a Venezuela é uma ditadura. Se ele pudesse resumir Hugo Chávez em uma palavra seria ditador, cruel, alguma coisa assim. Se pudesse resumir Nicolás Maduro em uma palavra, eu acho que seria também as mesmas de Hugo. E pra ele os principais problemas que ocorrem na Venezuela tem como responsável os políticos. E ele julga a forma como os Estados Unidos lidam com a Venezuela horrível. Bom, para mim a Venezuela certamente é uma ditadura total. A palavra com que eu resumo Hugo Chávez, em esse sentido, eu vejo uma diferença de quem é nacional e quem não. Independentemente, vira uma emoção. Eu vejo que Chávez em todo sentido é ódio. Ele mesmo como pessoa tratava a quem não gostasse dele, enfim. E delimitou isso como uma grande fronteira entre os venezuelanos, ok? A través do ódio. Em esse sentido, o Maduro, Nicolás Maduro, a palavra que define ele é abuso, ok? E para mim as principais, ou a principais palavra que é responsável pela situação da Venezuela, é Chávez. Mas você tem razão em colocar políticos, colocaria extensão política. Mas como era uma, Chávez certamente é um antes e um depois, né? Acho que Chávez, em esse sentido, é comparável com a Alemanha, com Hitler. Antes e depois de Hitler. Brasil é drástico. Ou Pinochet no Chile. Assim que eu... Da postura dos Estados Unidos, eu acho que ela é indiferente e conveniente. Na verdade. Não se posiciona de maneira clara ou firme. Talvez esteja por um lado, esteja por outro, mas está ali e ainda permanece. Para você, a Venezuela talvez seja uma democracia, inicialmente, e consigo entender. Para você, a Chávez talvez seja um líder. Maduro, em uma palavra, deve ser presidente, possivelmente. Para Venezuela, o principal problema, o que a Venezuela está como está, é o capitalismo. Como você julga os Estados Unidos como um interventor? Não sei se estou certo. Não. Para mim, a Venezuela é uma ditadura. Que isso, hein? Se eu pudesse resumir o Hugo Chávez em uma palavra, seria ditador. Se eu pudesse resumir o Nicolás Maduro em uma palavra, seria complexo. Porque eu não consigo definir. Eu não consigo ter uma opinião formada, fechada, sobre este homem que, às vezes, eu penso ser bacana. E, às vezes, eu penso ser ditador. E aí, eu não consigo definir. Apenas um ditador cruel, bárbaro, que impõe a sua vontade sobre o povo, ou alguém que está tentando, sei lá. Não sei. Por isso, complexo. Não sei. Não fala. Se o análise para mim foi complexo, eu não entenderia o que seria positivo de Maduro. Exatamente. O cara que bota as pessoas para passar fome, nego tendo que matar seu cachorro para poder matar a própria fome, ele é complexo. Ah, e quando eu penso, por exemplo, no opositor. Esqueci, me fugiu o nome. O Guaidó. O Guaidó. Aquele cara está muito mais perto de um pensamento direitista, de um pensamento tranquista, de uma ideia completamente equivocada do que eu acredito como nação, como sociedade, do que o Maduro. Mas aí, para tentar desgarantir o que eu acredito que está muito mais voltado à democracia, aos direitos humanos, ele acaba se tornando um ditador. E aí, por isso, eu não consigo avaliar, porque para mim, Guaidó também não é a coisa certa. Mas também, como o Maduro impede que Guaidó seja eleito na Venezuela, também não está certo. E aí, o que gera para o povo venezuelano também não está bom. Então, eu acho complexo, eu acho difícil, porque eu não tenho. Eu não posso dizer que eu acho o Maduro completamente um ditador escroto e que se aproxime, por exemplo, de Hitler ou de Pinochet ou de qualquer outro. Não acho. É engraçado, né? A pessoa sabe que o Maduro faz o que ele quer, o povo lá passando fome, mete a porralha no povo, mas ele não é ditador. Ele é o quê? Ele é complexo. Agora é a nova palavra para a pessoa que é autoritária. A pessoa é violenta e autoritária? Não, ela não é mais violenta e autoritária. Ela é o quê? Ela é complexa. E o mais engraçado disso tudo ainda é que você não vê uma pessoa que fala que a Venezuela é uma democracia, que defende o Maduro, falar assim, ah, eu vou sair daqui do Brasil porque o Brasil está sem liberdade e se Bolsonaro é muito ruim, não tem liberdade. Vai lá, chama o Maduro por apelidinho para ver se não vai tomar duas complexidades no meio da costela, uma complexidade no meio da cara e vai ficar preso. Tenta a sorte lá, vai lá. Não tem um, não tem um que você vê falando que a Venezuela é uma democracia, você não vê um e não mora lá. Esquerdista brasileiro falando que vai morar na Venezuela é tipo peido, você até escuta, mas nunca vê acontecendo. E outra coisa engraçada também, que o vereador ou vereadora, enfim, eu não sei o que que é, falando que o Maduro não deixa o Gaidó sumir na Venezuela. Isso por si só já faz a Venezuela não ser mais uma democracia. E ele ainda tem dúvidas se o Maduro é o ditador. Ou seja, é tipo o Peglis tendo dúvidas se ele é gordo. Pelo amor de Deus, o cara usa a linha do educador como cinto da bermuda. Vai ter dúvida que é gordo? Pelo amor de Deus, né? Não tem o menor sentido isso. Bom, podem querer negar, podem querer omitir, podem querer esconder a verdade. Mas a verdade é uma só. A Venezuela é uma ditadura. E a maioria das pessoas, quer dizer, a maioria não, pelo menos todas que eu já escutei falar que ela é uma maravilha, ela só tem liberdade, é pombos passando, é comida vindo em pratos diferenciados. Todas as pessoas que eu já ouvi falar não têm coragem de morar uma semana sequer lá. Essa é a grande verdade. Doa quem doer. Fica a dica aí. Bom, pessoal, antes de sair do vídeo, deixa o seu like que é o joinha e comenta pra poder engajar esse canal. Comenta aí o que você achou aí desse grande debate. Também clica aqui no vídeo anterior a esse, faz maratona aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.